Olá, bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Terra Santa, propriedades agrícolas, referentes a 31 de 12, 2023. Vamos começar aqui pela DRE resumida, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita caiu 3,5% de R$ 95.000 para R$ 91.726, uma queda de R$ 3.285. Os custos caíram 24,4% de R$ 6.791 para R$ 5.133, um recuo de R$ 1.658. Com isso, o lucro bruto caiu 1,8% de R$ 88.220 para R$ 86.593, uma queda de R$ 1.627. Despesas vendas gerais administrativas caíram 14,1% de R$ 28.599 para R$ 24.556, uma queda de R$ 4.043. E outras despesas, receitas operacionais, no caso aqui despesas, passaram de R$ 3.509 para R$ 2.610, uma queda de R$ 899.000 ou R$ 25,6%. Com isso, o lucro operacional subiu 5,9% de R$ 56.112 para R$ 59.427, um ganho de R$ 3.315. Ok, muito bom, porém é sempre melhor quando há um ganho operacional com aumento de receita também, observação aqui. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras de R$ 10.700 para R$ 11.346, um aumento de 6% ou R$ 646.000 de aumento nas despesas financeiras. Resultado antes dos tributos, sobre o lucro passou de R$ 45.412 para R$ 48.000, um aumento de 5,9% ou um ganho de R$ 2.669. Imposto de renda, contribuição social sobre o lucro aqui, 2022 de R$ 91.756 para R$ 12.867, 2023, variação de R$ 104.623. Com isso, fechou aqui, 2022 com lucro de R$ 137.168 para R$ 35.214, uma queda de 74,3%, aqui também atribuído aos sócios. Vamos ver aqui a variação do valor das ações, elas começaram em 2024 valendo R$ 16,27, com base na cotação R$ 14,70, uma queda de R$ 1,57 ou menos 9,6%. Um ano antes elas valiam R$ 26,44, uma queda de R$ 11,74 ou menos 44,4%. Elas começaram em 2023 valendo R$ 28,75 e fecharam o ano valendo R$ 17,09, uma queda de R$ 11,66 ou menos 40,6%, ok? Então elas acumulam queda de 44,4% de um ano para cá, a receita caiu 3,5%, o lucro bruto caiu 1,8%, resultado operacional subiu 5,9% e o lucro caiu 74,3%, ok? Novamente aqui, menos 44%, e aqui menos 74%. Vamos ver aqui alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação últimos 12 meses R$ 0,37, valor da ação utilizado para os cálculos R$ 14,70, PL últimos 12 meses R$ 40,17, na minha opinião um PL muito elevado, ok? Um PL aí mais interessante para os padrões atuais da economia estaria aí abaixo de 10%. Então um PL elevado pode comprometer o crescimento do valor das ações ou fazer as ações corrigirem, né? Caírem caso o mercado aí não esteja muito satisfeito com os resultados. Acaba tendo mais espaço aí para correção. PSR 15,42, um PSR altíssimo, ok? Um PSR aí acima de 2, eu já fico com um pouco de atenção e aqui está bem elevado, hein? PVP 1,98, estamos pagando R$ 14,70 por uma ação que vale R$ 7,42 de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 98% a mais aqui. PVP múltiplo 1,98, a ação não está com desconto. E talvez aí um pouquinho, cara, né? Com base nos indicadores aqui. Retorno sobre o patrimônio líquido 4,9%, o retorno aí relativamente baixo. Acima de 15% estaria mais interessante. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23. Variação de R$ 5.249,00. Capital social realizado manteve alteração 3T23 para o 4T23. Valor de mercado 1,414,000 com dividendos de 0% nos últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi positivo aqui no trimestre, 2,167. A alavancagem aqui, considerando dívida líquida de 108,351 com um patrimônio líquido de 714,420, está em 15,2% aqui. Ok, vamos ver o gráfico então. Vamos lá para o comecinho, 2023, dia 2 de janeiro aqui, R$ 28,75. E passou a corrigir aqui a partir do mês 3, hein? Desde então aí não conseguiu ter muito êxito, né? Vamos ver aqui alguns outros números. Do 4T22 para o 1T23, a receita subiu 2% de R$ 24,499 para R$ 24,986. O lucro caiu 93% de R$ 119,000 para R$ 8,173. Para o 2T23, a receita caiu 0,4% para R$ 24,874. E o lucro caiu 33% para R$ 5,447. Aqui para o 3T23, a receita caiu 9,2% para R$ 22,597. E o lucro subiu 46% para R$ 7,982. E aqui para o 4T23, a receita caiu 14,7% para R$ 19,269. E o lucro para R$ 13,612, um ganho de 70% aqui no lucro. Vamos ver os semestres aqui então. Do 1S 2023 para 2S 2023, a receita caiu 16% de R$ 49,860 para R$ 41,866. E o lucro subiu de R$ 13,620 para R$ 21,594. Do 2S 2022 para 2S 2023, a receita passou de R$ 48,415 para R$ 41,866. E o lucro de R$ 133,843 para R$ 21,594. Vou deixar aqui na descrição deste vídeo o resultado anterior do 3T23, caso você queira assistir para ver alguns detalhes aqui que eu não vou comentar de novo neste vídeo. Vamos ver aqui então, 2021 para 2022. De 2021 para 2022, a receita caiu 8,9% de R$ 104,267 para R$ 95,000. O lucro passou de R$ 38,000 para R$ 137,168. E aqui já observamos 2022 para 2023, queda de receita aqui e no lucro também. Bom, olhando os indicadores, algumas variações bem negativas aqui. E os indicadores aqui, um PL bastante elevado. O PSR pode estar um pouco elevado também. E o PVP aqui, ok, não está tão elevado, porém aí é um ponto de observação também. Com base aqui no conjunto todos os indicadores e um retorno aqui de 4,9%. Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação à empresa. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.